Mamãe, mamãe, compra isso aqui pra mim Eu falei lá em casa que não era pra você me pedir nada Não me peça nada Mas eu só quero um desse aqui só, só um Oh, injeção de saco Pega esse negócio, abre e come Comer aqui dentro do mercado? Mas pode? Ai, não vai dar nada não, abre logo e come Isso aí ninguém vai ver não Ah, então tá Hum, tava muito bom Mamãe, guarda o pacotinho aí no seu carrinho pra pagar lá no caixa depois Não, não me dá isso não Pega e coloca ali ó, no meio daquelas carnes ali ó, embaixo Assim ó, ah tá Pronto, ninguém viu ó, perfeito Sangue do cordeiro Ai, quem fez isso? Moça, você viu quem que comeu esse papel e deixou aqui vazio? Eu? Eu não vi não Nossa, quem foi que fez essa coisa feia? Que horrível Ai, que horror Quem que faz isso hoje em dia? Isso é roubo Vou puxar lá nas câmeras Não, não, moça, pera, pera Foi o meu filho que fez isso Foi eu sim, tia Mas desculpa Eu falo pra ele que não pode fazer essas coisas Mas quem disse que me obedece? Quem disse? Ai, eu entendo Também tem um monte de criança lá Entendo